E aí Não, estou falando agora, agora Agora, agora Tô vendo, Tô? É, 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 é Vou com o Andrezinho Tô lembra antes do meu ou depois? Tô trabalhando aqui 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 O objetivo é muito, muito diferente. Eu já viajei para pegar a onda, já fui para o Panamá, já pratiquei um monte de esporte, mas nada se compara. Eu já viajei para o Panamá, já passei um monte de esporte, mas nada se compara. Eu já viajei para o Panamá, já passei um monte de esporte, mas nada se compara. Eu já viajei para o Panamá, já passei um monte de esporte, mas não se compara. Eu já fui para o Panamá, já passei um monte de esporte. Legenda Adriana Zanotto